Todos sabemos que a maior profecia de todas é a Bíblia Sagrada, mas vocês acreditam que Deus pode nos alertar através de sonhos, sinais ou revelações? Antes de partir, o irmão Lázaro fez uma revelação chocante que vai te surpreender, e pode estar relacionada a uma profecia feita para ele tempos atrás. Mas será mesmo que foi um alerta de Deus? Pois é o que você verá no vídeo de hoje. Mas antes, não se esqueça de já deixar o seu like para nos apoiar, compartilhar o vídeo e se inscrever no nosso canal ativando as notificações. E faça parte da nossa grande família de adoradores. Que Deus lhe abençoe e vamos a mais um vídeo do canal. Recentemente, o Brasil parou com a notícia da perda do vereador e cantor gospel, irmão Lázaro. Momentos depois, após a partida, milhares de vídeos do cantor acabaram viralizando na web. Inclusive, um vídeo emocionante, onde mostra a Deus usando uma menina chamada Camille Vitória, cantando a música Raridade para o cantor. Mas um dos vídeos mais surpreendentes do mesmo foi registrado durante um culto que estava sendo transmitido ao vivo no YouTube. No dia 7 de julho de 2017, enquanto Lázaro participava de um evento em Fortaleza, ele fez uma declaração chocante. Segundo o próprio cantor, que chegou a ser deputado federal e vereador, ele não gostava da vida política, pois se sentia triste diariamente desde que ele pôs os pés em Brasília. Lázaro também revelou que até já havia pensado em desistir do cargo público inúmeras vezes, pois queria se tornar um pastor de igreja. Porém, ele decidiu continuar na política para ajudar os cidadãos brasileiros. Confira seguir o vídeo desta revelação surpreendente do cantor. Não, 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 não gosto, eu não gosto, falei para a igreja da minha cidade, eu não sou candidato a nada, eu não sou candidato a reeleição, a não ser que Deus fale com a igreja e a igreja me coloque lá novamente. Porque é um sacrifício, não é um sacrifício redentório, não salva a alma de ninguém, mas melhora a vida de muita gente. Mas eu lhe digo, não é bom, ser político não é bom. Eu vivo uma grande tristeza na minha vida. Eu sou um homem triste do dia que eu cheguei em Brasília até hoje. Mas eu tenho dito todos os dias, Senhor, eis-me aqui. E quem está falando para você aqui é alguém que não gosta de política. Eu não gosto, apóstolo. Eu não gosto de política. Estou sofrendo com a política. Mas se Deus me chamou. Aí eu disse à minha mulher, vou sair da política e vou abrir uma congregação. E você, pastor, ela disse, você agora endoidou de vez, fica na política. Sabe por quê? Porque ser pastor é muito mais responsabilidade ainda. E Clóvis de Barra um dia falou que o melhor desta vida é você saber que a sua vida melhorou a vida de muita gente. É você saber que se você não existisse, a vida de muita gente seria pior. Louvado seja Deus pela sua vida, meu irmão. E assim eu encerro a minha palavra. Quando Deus me usou para falar com Lázaro que não era para ele entrar na política e que a sepultura estaria aberta, aquilo sangrou o meu coração. Hoje eu estou sendo criticada porque o pessoal está falando, agora inventou isso. Acessa meu Insta, veja lá em 2019, está aí a publicação. Eu não tenho que me esconder de nada nem de ninguém. E quando Deus fala, pode passar o tempo, se cumpre. Mas horas depois, após esse vídeo viralizar, muitos internautas associaram essa declaração do cantor a uma profecia chocante da cantora Regiane Vilimas, feita para Lázaro em 2019, que já alertava que ele deveria sair da política e caso isto não acontecesse, Deus poderia recolhê-lo. E nesta sexta-feira, dia 19 de março de 2021, o cantor partiu por causa da enfermidade mundial. Mas muitos acreditam que o fato em nada tem a ver com a profecia e só seria uma mera coincidência. Já outros acreditam no cumprimento desta revelação. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Regiane Vilimas que está falando com vocês. Eu quero falar o que ocorreu em agosto, dia 27 de agosto de 2019. Eu estive lá na cidade de Itabaiana, no evento que o nosso irmão Lázaro estaria cantando. E naquele evento, Deus me passou algumas mensagens para passar para algumas pessoas. Inclusive, Deus havia me falado, Diga ao meu servo Lázaro que não é para ele entrar na política e que se ele teimasse, a sepultura estaria aberta. E Deus tinha me mostrado também como se ele estivesse com uma veia na cabeça. E essa veia estava latejando e Deus estava dando um livramento para ele de aneurisma. Aí tudo bem, queridos. Passou o evento, não tive a oportunidade de chegar e conversar com o nosso irmão Lázaro. A assessoria dele não permitiu o contato próximo a ele. E o que eu fiz? Eu acabei contando com um amigo, o Theo de Oliveira. Conversei com ele, falei o que Deus tinha me falado. E Theo fez uma reportagem na época e divulgou. E Deus falou claramente, não entre. E passou. Quando foi, agora no ano de 2020, Lázaro se inscreveu para a política. E inclusive até fiquei chateada, porque assim, ele não reconheceu que realmente foi Deus que falou para ele não entrar. E ele se candidatou. Todos sabem que ele não ganhou por pontuação, porque teve candidatos lá na Bahia que teve uma pontuação maior que a dele e não conseguiu entrar. Ele teve 4.100 e poucos votos. E ali já era Deus mostrando para ele que Deus não queria que ele entrasse mesmo. Mas mesmo assim, o partido pegou e incluiu Lázaro. E Lázaro, agora em janeiro de 2021, entrou na política. Eu sei que o nosso Deus, ele manda e ele faz o que ele quiser. Quem pode, quem tem o poder da vida e da morte é Deus. Mas Deus mostrou para ele que realmente Deus não queria que ele entrasse na política. Então, Deus, ele está no controle de tudo. Nós estamos intercedendo para que Deus faça a vontade dele. Porque nosso Deus é misericordioso. Deus pode dar vida? Pode. Mas também Deus pode descer da sepultura? Pode. Quando Deus falou que a cova estava aberta, que a sepultura estava aberta, Deus não falou que vai descer em tal data, não. Deus falou que estaria aberta. Então, quem sabe qual data que cada ser humano vai partir é Deus. E eu gravei esse vídeo para que vocês saibam, porque na época eu publiquei um vídeo. Vou colocar aí a foto, pintar. Inclusive, depois eu excluí, porque muitas pessoas que não sabem, não têm intimidade com Deus, não ouvem mais a voz de Deus. E são, infelizmente, pessoas que não buscam a presença. E eu busco viver a presença, eu busco a presença de Cristo no meu ser. Então, eu peço para você que não compreende as coisas espirituais, busque a presença do Pai. Porque Deus, ele quer te usar, ele quer fazer a diferença na tua vida também, como ele tem feito na minha. E vocês, adoradores, creem que Deus já estava falando com Lázaro quando ele pensou em sair da política? Vocês acreditam na profecia feita para o cantor ou tudo não passa de uma coincidência? Deixem suas opiniões nos comentários. Que Deus vos abençoe. Até o próximo vídeo e fiquem todos na Santa Paz de Cristo.